É o que é sempre muito necessário em casa. Em casa de italiano não pode faltar o forno, né? Sempre fazendo pizza e pão e bolo, até macarrão ao forno. Aí, gente querida, tudo bem? Nós prometemos pra vocês que irmos fazer o tour do motorhome. É, foi muito pedido. Isso. E... Na nossa live, o pessoal pediu. E, assim, na verdade, nós vamos fazer um mini-tour do motorhome semi-acabado. Então, não vai ser um tour completo, porque tem muita coisa que está faltando. Então, a gente vai fazer um tour rápido só pra matar a curiosidade de vocês. E, quando ele estiver prontinho, aí a gente faz um tour bem completo, explicando tudo. Aí, o Luca vai ter voltado da Itália. E aí, tem toda a parte técnica que ele vai explicar, ok? Bom, gente. Logo entrando aqui, é uma... Eu acho que a coisa mais nova que a gente fez. Foi colocar essas redinhas pra gente colocar os sapatos. Pra vocês não ficarem amontoados aqui no canto. É um tapetinho aqui que a gente limpa e já coloca. Aqui nós temos também vários kits, né? Os kits, como que eu posso dizer, primeiros socorros pra sair de viagem. Então, tem repelente, enfim, é rádio, né? Walkie Talk. E nós temos também um kit... O kit... Kit banheiro. A gente pode falar do jeito que a gente chama. Kit banheiro. A gente chama de outro jeito, mas tudo bem. E aí, a nossa plaquinha querida, né? Nossa preciosa. Outra plaquinha. A gente tá colocando várias plaquinhas que tinham lá no outro motorhome. Aqui a gente tem o nosso... Nossa torre, que chegou ontem, inclusive. Na verdade, aqui embaixo é a sapateira e aqui em cima é pra colocar... Os primeiros casapos, assim, as coisas de roupa que a gente não usa tanto, toda hora. Mas, por exemplo, no frio a gente já coloca aqui, quando entra, quando já sai, já coloca rapidinho e já pode sair. É isso. Aqui a gente tem o nosso painel de controle, né? Então, aqui a tensão da energia, das baterias. Aqui a gente tem também os botões que a gente controla, por exemplo, a TV. Aqui. Aqui é a pressão da água, né? A bomba de água. Aqui o climatizador e os outros botões que a gente ainda não tá usando. Isso. Aqui, obviamente, a geladeira, né? A geladeira é bem grande, com freezer e geladeira. Ela é grande, mas é a geladeira mais estreita do mercado. Ela não é tão grande assim, mas ela é grande. Ela tem mais ou menos 1.70 e poucos. É isso. Aqui a gente tem o micro-ondas, um armário com mantimentos. Aqui nós temos alguns eletrodomésticos. Aqui tá uma mesinha também, ó. E aí apoio. É. Com apoio rapidinho, assim, alguma coisa. Aqui tem mais mantimentos que os que a gente já tá usando. Por exemplo, o café da manhã, o lanche. Aqui nós temos tupperware e marinex, né? Potinhos de vidro. E aqui, se vocês irem mais pra cá, aqui é a nossa sala. Aqui a gente tem a impressora. E aí, se você puxa, ela corre e fica fácil de usar. Aqui, principalmente, se você tá aqui no computador, você já pode usar. Agora, a mesa. Essa mesa aqui, ela baixa e vira mais ou menos uma cama de viúva. É, o pé. Ela corre, né? Isso dá a possibilidade de fazer quatro movimentos com a mesa. Então, ela faz assim. 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 Enfim. É muito bom esse tripé. Esse pé. É porque como a gente só tem esta mesa e os quatro têm que sentar, então a mesa tem que ir pra direita, pra esquerda, pra poder a gente entrar. Ela tem que ser grande, porque realmente a gente só tem ela. Tem que caber os quatro estudando e trabalhando. Quando não pode ir, por exemplo, a gente agora tá num camping. Então a gente coloca a mesa lá fora e tal, assim, inclusive mesinha daqui. Mas quando a gente só pode ficar aqui dentro do motorhome, tem todo mundo pra essa mesa. Isso. Ela tem que ser grande mesmo. Não daria pra poder cortar, enfim. Então eu preciso de um pé bom desse. Aqui nós temos a pia. Né? Aqui tem a torneira normal. E aqui a gente fez o que tem lá nos stories. Stories não, a gente fez inclusive os vídeos mesmo. É, quem segue o nosso canal no Instagram consegue ver as coisas mais em tempo real. Então, se você não é inscrito no nosso canal no Instagram, corre lá se inscrever. Porque lá a gente vai postando a medida que a gente vai fazendo as coisas todo dia, tá? Aqui tem o detergente e aqui a gente liga a água de bebê também. Aqui a gente fez uma cuba bem grande. Aqui eu vou ligar a água pra vocês verem. A água de bebê saindo. É, essa aqui é a água potável. E a gente fez assim que a cuba se fecha em três, não apenas em um. Porque a gente pode usar aqui a pia enquanto tá fazendo alguma coisa. O outro lado pro outro, né? É, todos os lados. Inclusive é bom pra deixar ela aqui quando a gente tá viajando. Bom, agora o fogão. Muitos fogões de motorhome são abertos. Só que o nosso a gente fez assim pra proteger. Além do que, essa tampa também acaba servindo como tábua muitas vezes. A gente tem outra tábua também de material que sobrou aqui. Mas essa aqui ficou bem legal também, que é uma tábua extra. Além de tábua, também do outro lado ela serve como bandeja se precisar. Ah, sim, é. Às vezes precisa de um lugar a mais pra colocar a louça pra lavar ou a louça limpa e a gente usa ela. É, ou pra comer lá fora, se é um piquenique ou uma coisa assim. Aqui, a gente mostrou, eu acho que um vídeo, se eu não me engano, que antes o fogão, a boca maior era atrás. E daí depois a gente, usando, a gente viu que era muito mais vantajoso botar a boca maior aqui na frente pra poder não queimar nada. Aqui nós temos o forno, que é sempre muito necessário. Em casa de italiano não pode faltar o forno, né? Sempre fazendo pizza e pão e bolo, até macarrão o forno. É um forno normal, de largura, de quatro bocas, né? É isso, tem um grill também. Grill e tudo. Dá pra gente fazer nossos platinhos. Aqui ó, tá cheio de forma, gente, pra fazer pizza, de fazer bolo, enfim, muita coisa. É isso aí. Ah, aqui nós temos o varalzinho. Isso era um espaço morto, então eu decidi colocar esse varalzinho aí, porque a gente vai dormir de noite, a gente pode pendurar as toalhas, caso não tenha como pendurar lá fora, né? É, aqui quatro, né? E principalmente se tiver acabado de usar o forno, vai secar com uma beleza. Então, vai secar bem rápido. Isso. A gente pretende comprar mais um desse pra colocar em outro lugar aqui na casa. Depois, quando a gente colocar, a gente mostra. Aqui, então, a nossa cozinha, ela é relativamente grande pra cozinha de motorhome, porém, como bancada de trabalho, não tinha tanto. Então, a gente fez também uma mesinha desse lado, né? Mesinha de apoio, né? E uma outra desse lado também. Essa aqui é menos usada, porque normalmente aquela ali já resolve bastante. É que pra montar ela, precisa a pessoa não estar sentada ali ou sentar lá no canto, né? Mas quando tem que fazer bastante coisa, é bom poder contar com essa mesinha. Aqui tem o exaustor também. Ah, é. Tem o exaustor que já tá aqui, tudo ligado. Aqui a gente guarda algumas coisas, como um taquinho e tal, mas não é muito grande o armário. Aqui tem outros eletrodomésticos, todos da Mondial. Aí a gente guarda as louças aqui. Isso. Aqui documentos e papéis e afins. Aqui outros mantimentos e aqui outros projetos, enfim, papéis. Aqui tem a passagem pra cabine, então a gente pode passar de um lado pro outro, se precisar, pra ir no banheiro, pra tomar água, coisas desse tipo. E de noite, quando a gente paria em algum lugar que não é conveniente descer do motorhome pela cabine, a gente já tem a passagem direta pra cá. Aqui embaixo de todo o sofá de toda a Ginete, nós temos várias gavetas, porque a gente viu que era mais vantajoso fazer gavetas do que tulhas, porque no outro motorhome eram apenas tulhas e, enfim, não era tão vantajoso, porque a gente ia ficar alagantando e tal. Aqui o gaveteiro dá papozinho. Tem várias gavetas também. É isso. Agora vamos para a parte de lá. Aí, gente, como vocês viram, tem uma porta que a gente fecha, que vai pra toda a área de dormir. E aí, Gregory? Esse aqui é os nossos quartos, é a sessão de dormir. É a parte do motorhome em qual a gente fica mais tranquilo, dorme. E aí, o que você tem aqui no seu quarto? Essa aqui é a minha cama, a gente tem vários armários, porque é muito importante ter vários armários. Tomadas, duas tomadas. Você pode conectar o computador enquanto conectar o celular em outra, ou conectar o videogame. A gente tem... Luz de leitura. Dá pra regular, né? Regula aí, meu amigo. Mais forte e mais fraco. E a luz aqui, que o Luca instalou. Ainda tá... Aqui tá todo feio o meu quarto, porque a gente ainda não botou esse papel de parede. Seu quarto falta decorar, então, né? Falta decoração. Já o meu está decorado. Aqui, o da Gabi. Aqui nós temos um quadrinho, né? O fundo é colorido, já. Um quadro, também a luz de leitura, as duas tomadas. Aqui. Temos outro quadro. E o fundo também, bem colorido. Eu já tenho dois ventiladores aqui, ó. Os do Gregory estão comprados, mas ainda não estão instalados. Um ventinho bom, né? Dá pra ventilar os pés e a cabeça ao mesmo tempo. Eles viram. Também os quatro armários. Aqui tem outros quadrinhos. Só falta mais um, que é... Não sei se vocês viram, na quarta do Gregor, que tem uma foto. Que é a Luciane com um dedo de presente pra gente. Então só tá faltando o meu pra poder botar aqui. Isso. Só falta moldurar. Aqui nós temos um bolsão, que serve pra algumas... Enfim, a gente colocar as coisas do dia a dia. Por exemplo, tem alguns bichinhos agora. E o meu carregador. Outro quadrinho. E aqui eu coloquei um papel de parede branco. Pra dar um contraste e não ficar colorido demais. É isso aí. E aqui embaixo, o que vocês têm? Aqui é o nosso guarda-roupa, né? Então cada um tem duas gavetas. Aqui a gente tem... Essa daqui é da gaveta, aqui é o meu. Cada um tem cinco caixas. Quatro pequenas e uma grande. A gente bota as roupas dentro. Cada caixa. Cada roupa pra cada caixa. É, cada tipo de roupa. Beleza. E isso aí a gente tem aqui uma carabóia. Dá muito sol. E vocês devem ter reparado que cada... Cada quarto eu tenho uma janelinha. É muito importante. Importantíssimo, né? Ventilar. E tem a tela mosquiteiro também. Que depois a gente vai mostrar pra vocês. A do banheiro que já tá fechado. Aí, gente. Minha vez agora. Mostrar pra vocês toda a parte do banheiro e do nosso quarto. No outro motorhome, a gente tinha um banheiro único. Com box, sanitário e a pia. Só que em quatro pessoas... Já em duas é complicado. Porque tem coisas que você deve fazer sozinha, né? Então, já em dois era complicado. Imagina em quatro tendo o sanitário junto com o chuveiro e junto com a pia. Era bem chato o negócio de ficar batendo na porta e pro outro sair. Então, como esse aqui. Nós que fizemos, nós decidimos separar as três coisas. Então, aqui temos o sanitário. Não tá pronto ainda. Como vocês podem ver ali embaixo, tem já... A saída do esgoto já tá... Já tá preparada. O sanitário está comprado. A caixa está feita. Mas como o Luca quer instalar uma bomba maceradora. Então, a gente não... Não tá usando ainda. Estamos usando o porta-a-porte. Aqui tem a janela... As telas mosquiteiro e blackout. Na casa inteirinha. Então, isso aqui... Você tem todas as oito janelas, tá? Você pode deixar assim. Ou você pode deixar totalmente aberto. Ok? As janelas são feitas de PVC. Com vidro duplo. Pra que, quando a gente estiver em lugares mais frios... Não tenha perigo de... De passar o frio pra dentro de casa, né? Aqui é o nosso lavabo. Nós fizemos uma pia grande. De forma que, se precisar de um... Improvisar um tanque pra lavar alguma coisa, A gente tem aqui. E embaixo dela, nós instalamos a nossa linda máquina de lavar roupa. Que a Electrolux, gentilmente, nos forneceu. Porque lá no outro motorhome, ela ficava do lado de fora. Mas a gente percebeu que, quando chove, quando faz muito frio, É complicado ter a máquina lá fora. Principalmente, como a gente pretende ir pra países com neve, com frio intenso, Seria muito complicado, ainda mais que a idade tá chegando, né? De ficar lá fora, pra poder lavar a roupa. Aqui você põe a máquina, ela é super silenciosa. Você fecha a porta, você até esquece que ela está funcionando. Tem que lembrar que eu vou botar um timer. Senão, você esquece de estender a roupa, ok? É... A torneira aqui tem... Nós fizemos desse tipo, porque se precisar... Também encheu um balde aqui fora, alguma coisa, é fácil. Aqui. Luzinho embaixo. E aqui, um outro luzinho aqui. E essa acende a luz da clarabóia aqui em cima. Todas as quatro clarabóias do teto, Tem... Lâmpada LED. Aqui, a parte que não está pronta ainda, Por isso que a gente diz que está semi-pronta. Tem várias que não estão prontas. Essa daqui é uma delas. Como vocês podem ver, virou um depósito de materiais de construção. Que não são tijolos, mas é papel de parede. O nosso sanitário que tá aqui. E vai ser o box. É um box feito em L. Ele ocupa essa parte atrás da pia. Onde a gente instalou dois secadores de toalha daqueles elétricos. E onde isso daqui também vai ser colocado lá. E aí vai ter uma portinha. E aí, se precisar secar a roupa, Lavar um tênis, você pode colocar ali em cima e tudo mais. Então, falta instalar o chuveiro. O aquecedor de passagem. Que tá lá embaixo na pulha. E colocar as portas aqui. Pra que esse box seja funcional. Toda a parte de baixo aqui do encanamento já foi feita. Ok? Aqui temos o meu quarto, que eu dou a porta aqui dessa. Também faltam ainda algumas coisas. Ela vai ter que ser lixada. Ela ficou meio apertadinha, então vai ter que ser lixada e repintada. Como todo o motorhome ainda precisa ser colocado a fórmica em todos os móveis. Eles estão apenas pintados. E como vocês vão ver, eles vão ficando encardidos. Então, não foi uma boa ideia. Se fossem laqueados, seria bom. Mas não são laqueados, são só pintados. Não dá certo. Então, é um dos problemas que nós identificamos na construção desse motorhome. E assim que der certo acertar com alguém, a gente vai colocar a fórmica nele. Aqui é o nosso quarto, com bastante armários. E nós fizemos duas mesinhas de apoio pra poder usar o computador. Como a gente só tem uma mesa lá, da Dinete. Então, quando precisa comer, precisa retirar os computadores. E aí, eu e o Luca, a gente pode trazer os nossos pra cá. Do lado de cá também tem. Aqui. E ficar aqui trabalhando enquanto a mesa está sendo posta para as nossas refeições. Aqui embaixo da cama, é uma cama com colchão normal de casal. De 1,40m por 2 de comprimento. Nós mandamos fazer mais compridos, porque o pessoal aqui é alto. Então, todos os meninos também tem 80cm por 2m. Então, aqui embaixo você tem 40cm de baú interno. Pra poder guardar o que a gente não usa. Roupas de inverno, botas, essas coisas. E o outro 1m é o baú externo, que fica embaixo do motorhome, pra guardar as bicicletas. Então, esse é praticamente o tour resumido do nosso motorhome. E assim que ele estiver prontinho, a gente espera poder mostrar pra vocês com toda a decoração, com o box que está faltando, as tulhas também, com cozinha externa e tudo mais. Tá bom? Agradeço de coração a quem assistiu até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no Instagram também, porque lá vocês acompanham o dia a dia o que a gente está fazendo. Cada papelzinho de parede que a gente coloca, cada coisinha a gente põe lá. E vai ter vários outros vídeos dessa parte da construção lá no nosso canal. E os de viagem, logicamente. Tá bom? Beijo do coração, gente. E tchau, tchau. Tchau, tchau.